Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula vamos ver aqui a como exportar os nossos dados locais e importar ele lá na nossa hospedagem bom aqui já tô com o PHP Medmin aberto eu vou exportar toda a tabela blog então para isso basta você vir aqui em exportar aqui basta você clicar em exportar ele vai exportar toda a tabela ou você pode personalizar e escolher você fazer tabelas individualmente mas o processo você pode escolher por aqui ou quando você clica qualquer tabela do seu banco você pode também fazer exportação individualmente é opção sua às vezes você quer importar uma tabela só não não quer exportar todas você pode fazer esse processo clica em cada uma e vai exportar que ele vai exportar só aquela tabela ou você vem aqui personalizado e marca então basta você ficar exportar escolher o local onde você quer salvar e salvar então o banco de dados foi exportado aí você vai lá no seu painel na sua hospedagem no caso aqui da hoste basta clicar aqui ó pega a primeira de mim e ele abre aqui o PHP Medmin basicamente igual né o que a gente tem local onde por isso que o champ ele simula muito bem hospedagem real enfim e aí você percebe aqui também ó que geralmente é local onde e a porta é 3306 das hospedagens geral por isso aqui na nossa arquivo de configuração a gente normalmente coloca só o nome do banco usuário e uma senha mas enfim com o banco de dados criado opção são as mesmas basta clicar aqui ó importar selecionar o arquivo eu vou selecionar aqui meu arquivo aqui tá com 160 Mega vou ficar aqui e basta clicar aqui ó em executar então ele executou aqui a importação não mostrou nenhuma mensagem às vezes pode acontecer dependendo do tamanho do seu arquivo aí pode ser que ele te redirecione pode ser que não mas perceba que tá importado aqui então tem aqui os dados da categoria e tal post que eu não estou utilizando por enquanto mas é oficial post fake e a tabela de usuários e sempre que você fizesse importação é importante que você confira todas as tabelas pode ser que alguma ou outra esteja diferente então você sempre vai na estrutura olha como tá você tá realmente batendo aí com a estrutura que você desenvolveu localmente eu vi aqui que a tabela usuários ele não criou aqui ó a chave primária olha só e não colocou aqui ó como chave primária então você precisa fazer essas verificações nessas atualizações então aqui eu vou marcar alto e clemente vou guardar e aí eu colocar alto e clemente e colocou aqui ó a chave primária então esses buchinhos podem acontecer então é sempre importante verificar depois que você exporta aqui ó só tabela você também pode poderia limpar tá os dados antes ou depois de operações então aqui operações lá embaixo você tem essas opções aqui ó caso você queira limpar a tabela tá otimizar enfim você pode limpar elas antes ou depois de exportar você quem decide ou então com os dados importados vou voltar lá para o nosso projeto online vou atualizar e já não temos mais aquele erro que tava nos dados né sendo enviados no porque porque agora a gente já tem os dados e a gente tem esse erro que esse tipo de pecatel se você marcar na hospedagem ali para não exibir os erros ele vai exibir seu site normalmente então você tem a opção de ocultar esse tipo de erro se você quiser continuar utilizando uma função às vezes você vai utilizar a função ou desenvolver uma classe você não quer de forma alguma alterar ela porque pode ser que mexa em outras estruturas então você pode ocultar os erros que o seu sistema vai funcionar normalmente nesse caso aqui ó tem um erro aqui na linha 140 deixa eu ver aqui no modelo deixa eu abrir aqui o modelo o que descer aqui 140 então tá dizendo que tem um erro aqui né de acordo com tá aqui então ele tá dizendo aqui um erro aqui que foi depreciado a gente passar valor no aqui então basta você vir aqui por exemplo e colocar é uma estreia direta em vez de passar o valor você pode passar um string vazia e se eu salvar aqui volto lá no piloto então deixa eu vim aqui na pasta veio aqui na pasta núcleo e aqui também na pasta núcleo eu vou fazer o piloto do modelo o feito o piloto volta lá no projeto ou atualizar então acabou gerando aqui o outro erro e sai de barra que não foi encontrado esse template sai de bar conta html você percebe que o nosso projeto ele veio funcionando está funcionando corretamente só que dependendo das configurações da hospedagem e da exibição de erros das configurações internas do servidor você pode ter esse tipo de erro alguns vão aceitar alguns esse tipo de e outros não então vamos vamos abrir aqui o nosso índex html e descendo aqui abaixo onde faça a inclusão desse arquivo e aqui o clube sai de bar ponto html você percebe que eu tenho um espaço aqui ó pode ser que você tenha colocado pode ser que não vou tirar esse espaço aqui e vou deixar aqui ó um clube desta forma aqui aqui vou salvar eu vou fazer e o piloto o template site viu e aí eu vou fazer o pelo do arquivo feito o piloto posso voltar lá nosso projeto e vou atualizar você percebe que o nosso projeto foi carregado aí na hospedagem exatamente como a gente tem em localhost você percebe que o simples erro de um espaço aqui ó geral gera erro em hospedagem não seja um servidor e outro não então pode ser que aconteça em outros momentos é importante você está estarem sempre revisando pode ou não acontecer eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula aqui ó então ó ó ó